Quando o meu senhor voltar, lá nas nuvens eu veré Eu verei o meu senhor, toda a terra o verá Transformado então serei, eu louvarei Por todo o sempre e nunca mais eu chorarei Onde o senhor preparou para mim Não aprendo, não amor, não há morte nem clamor Quando o meu senhor voltar, no seu posto a luz luzir Na sua glória o verei Eu verei o meu senhor, eu verei meu salvador Aquele que morreu por mim Eu verei o meu senhor, eu verei meu redentor Aquele que morreu por mim Nem tudo está perdido Pra você resta uma esperança Não pense que estás abandonado Neste mundo de pecados Sem salvação Sem salvação Não, não Cristo ainda te ama De braços abertos Está te chamando Entenda Cristo tem amor Cristo é o salvador Cristo está chamando Cristo é o salvador Talvez Talvez, estás desanimado, talvez, até pensando em morrer. Sem fé, você está desesperado, triste e desconsolado, sem mais em nada crer. Não, não, Cristo ainda te ama, de braços abertos, está te chamando, entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem muito amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Eu era pobre, peregrino, coraceiro, caminhava nesse mundo sem Jesus. Os teus pecados, minhas culpas eram tantas, que me afastavam do caminho da luz. Mais um dia encontrei-me com a vida, nessa vida o seu nome é Jesus. Que transformou, meu viver transformou, na minha vida ele fez briga-luz. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, pelo poder e os feitos céus. Hoje estou feliz, vejo agora o meu valor. A minha vida transformou-se em alegria. Quando com Jesus me encontrei, meus amigos e os vícios que eu tinha, pra seguir ao Senhor, abandonei. E agora vou seguindo o meu caminho, proclamando de Jesus a salvação. Não sou mais um foraceiro nem peregrino, porque Jesus me levantou com suas mãos. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, pelo poder e os feitos céus. Hoje estou feliz, vejo agora o meu valor. Hoje estou feliz, vejo agora o meu valor. No coração, eu queria, meu amor. O amor, nosclamos mais um praia. E agora dito o meu valor. E agora, eu amo, 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 eu amo. Música Música Amém. 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 Jesus te ama, Jesus te chama, vem sem demora, vem pecador. De braços abertos, Jesus te espera, pois alivia, pois alivia a tua dor. Há muitos que neste mundo não tem prazer em viver Vivem tristonhos e choram para a tristeza esquecer Jesus te ama, Jesus te chama, vem sem demora Vem pecador, de braços abertos, Jesus te espera, pois alivia a tua dor Se nos faltar o alimento Graças a Deus, minhas coisas se acabarem Graças a Deus, mas Jesus é quem me sustenta Graças a Deus, não me deixa perecer Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças em tudo Porque assim teremos graças de Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, perseguidores te odeiam Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus A CIDADE NO BRASIL É a bendita e divina, é a da Palestina, onde nasceu Jesus. Estas nações do cumbi, banhada pelo ilumbre, que derramou na cruz. Eis a história inesquecível, que em teu seio se derramou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contas a história do passado, em teu seio sagrado, viveu o Salvador. Entre os grandes olivás, pregava pra milhares a palavra de amor. Eis a história inesquecível, que em teu seio se derramou. Sangue, precioso sangue, tô unigênito, filho de Deus. Sangue, precioso sangue, tô unigênito, filho de Deus. Ficarão em ti as testemunhas, que são os velhos muros de Jerusalém. Velhas paredes destruídas, que se tivessem vida, falariam também. Eis a história inesquecível, que em teu seio se derramou. Sangue, precioso sangue, tô unigênito, filho de Deus. 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 Sangue, precioso sangue, precioso sangue, pro amor. Tome-me as forças com o teu poder bendito Para eu vencer as amarguras do meu amor Reveste-me, ó Deus, com teu poder consolador Para eu suportar e não ficar aqui, Senhor Pois quando a tua igreja contigo ir morar Quero eu também subir cantando ao eterno mar Ó Senhor, Deus de Jacob, Deus de Israel Tu és o mesmo que operou em Daniel E ainda hoje nas tuas igrejas operando está Ele nos prometeu e suas promessas jamais falhar Reveste-me, ó Deus, com teu poder consolador Para eu suportar e não ficar aqui, Senhor Pois quando a tua igreja contigo ir morar Quero eu também subir cantando ao eterno lar Jesus mudou a minha vida Ele mudou o meu viver Me deu a paz, me deu a paz, me deu guarida Transformou o meu viver Sempre sonhei ser feliz um dia E este amor eu encontrei Para quem não conhece Para quem não conhece, eu fui fã dos Beatles O tal de Elvis Presley, muito imitei Fui solista no mundo, no meio das drogas Infelizmente, nada aproveitei Fui vendo então, muita gente morrendo Foi aí então, que me despertei Clamei por meu Deus, tem que haver uma saída E então me apareceu Jesus Cristo, meu rei E a verdadeira paz, eu encontrei E a verdadeira paz, eu encontrei Jesus mudou a minha vida Ele mudou todo o meu ser Ele mudou todo o meu ser Me deu a paz, me deu guarida Transformou o meu viver E a verdadeira paz, eu encontrei E a verdadeira paz, eu encontrei O crente que é firme Luta pela fé, não teme o inimigo Nem o furor da maré Ele está, sempre forte a batalhar É um soldado armado, com armas de brilha Que paz nas mãos Sende meus irmãos, firmes na oração Pois a luta vem, que logo passará Nós, os que não são de oração As lutas vem, que ele vai O crente que é, firme na fé Nada vacila, nem se desvia Os seus pés Sende meus irmãos, firmes na oração Pois a luta vem, que logo passará E a verdadeira paz, eu encontrei O tremendo É um soldado, com armas de brilha E a verdadeira paz, eu encontrei O tremendo Se eu pudesse com toda a voz iria gritar Diria ao mundo de pecado para me escutar Para deixarem os seus pecados e ofensas Para um dia com Jesus no céu ir morar Infelizmente o mundo todo não me ouve A voz do meu clamor não chega além dos montes Infelizmente o mundo todo não me ouve A voz do meu clamor não chega além dos montes Diria ao mundo que ter amigos é muito bom Suave é viver em união Para que viver uma vida de aflição Se Jesus Cristo nos dá paz e salvação Infelizmente o mundo todo não me ouve A voz do meu clamor não chega além dos montes Infelizmente o mundo todo não me ouve A voz do meu clamor não chega além dos montes Diria aos jovens que a juventude tudo é vaidade Só com Jesus encontramos felicidade Lembrai aos jovens que a juventude Lembrai os jovens que a juventude Infelizmente o mundo todo não me ouve A voz do meu clamor não chega além dos montes A voz do meu clamor não chega com para me Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito Dos mortos o primogênito, aquele que nos salvou e com seu sangue nos libertou Creia, irmão, este é o caminho Levanta os braços da salvação E quem nele crer, não perecerá Mesmo que morra, ressuscitará É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir É o dom da vida E quem o seguir Nem fome, nem sede Jamais irá sentir A estrada tão escura A que você caminha Sem ver, sem ver o que está à frente Os seus passos vacilão A poeira no seu rosto Deixa ver, sem ver o que está à frente Deixa ver o seu desgosto Sopra forte o vento frio Aumentando o seu vazio Um sorriso não se vê Dê um passo para Cristo E seguro ficarás Acompanha os seus passos Acompanha os seus passos E salvo cantarás Cristo é o farol que ilumina O teu caminho transformará Se tua vida eis por estar Cristo é o farol pra te guiar É necessário orar Pro trem de ter vitória É necessário orar Pro trem de ter vitória O trem de ter vitória É necessário orar Pro trem de ter vitória O trem de ter vitória O trem de ter vitória O trem de quando ora Está sempre cheio Do poder de Deus Por isso meu irmão Vamos sempre orar, é tempo de orar, e vou te vigiar. A luta sempre vem, mas sei que vou vestir, em breve meu irmão, Jesus vai me voltar, pra nos andar. Eu sei que vou subir, vem me ver, vem me orar. Jesus me dá vitória, não temerei ninguém. Jesus vai ao meu lado, sempre eu vencerei. Por inimigo luta, sempre querendo tentar me tragar. Mas sei que vou vencer, sempre querendo orar. É tempo de orar, e vou te vigiar. A luta sempre vem, mas sei que vou vestir, em breve meu irmão, Jesus vai me voltar, pra nos andar. Eu sei que vou subir, vem me orar. João, apóstolo. O apóstolo do Senhor, foi exilado, como um malveitor. Por amor, a palavra do Senhor, foi revelado, com lágrimas e com dor. João, apóstolo do amor, escreveu, sete cartas, as igrejas do Senhor. O Senhor, em todas, ordenou, que as igrejas andassem, em santidade e amor. João, se colocou em consagração. Grande revelação do Senhor, o Senhor recebeu, grande revelação do céu. O Senhor, o Senhor, mandou, escreveu, palavras fiéis. João, em meio às provações, ainda recebeu. Várias revelações. Ele viu, uma grande, porta aberta, e ouviu, voz e trompetas, a soar, além do véu. No trono, se achava, o cordeiro, trazendo, um grande livro, selado, com o seu sangue. Abriu o selo, ele viu, seres viventes, também, anjos em frente, voltando, pelo Senhor. João, se colocou em consagração. O Senhor, recebeu, grande revelação. Do céu, o Senhor, mandou, escreveu, palavras fiéis. Do céu, o Senhor, mandou, escreveu, palavras fiéis. Do céu, o Senhor, mandou, escreveu, palavras fiéis. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.